Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Uma alegria poder chegar até a sua casa nesta quarta-feira. Iremos pedir também a intercessão de São José sobre os nossos trabalhos, sobre a administração da nossa vida. E eu gostaria que você rezasse comigo. São José, providenciai. O que você gostaria que São José providenciasse hoje para a sua vida? Pense um pouquinho. Se quiser deixar o seu pedido de oração, nós vamos rezar juntos com muito carinho, com muito amor, uns pelos outros, nesse nosso grupo de oração pela internet. Pegue sua Bíblia. Vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 até o versículo 16a. O texto diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. A nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, E de também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa? Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao longo desta semana, é interessante como Deus nos coloca diante da administração dos bens terrenos. E Jesus quer nos ensinar que a justiça divina, ela é infinitamente superior à justiça dos homens. Nesta administração e nesta colheita, na vinha, nós poderemos dizer, bom, falando com a justiça humana, aqueles que trabalharam mais, deveriam receber mais. Agora, se nós olharmos para a justiça divina, há algo que foi combinado. E ninguém é mais do que ninguém. Existem pessoas que trabalham mais. Existem pessoas que vão trabalhar menos. Mas aqueles que trabalham mais, não podem se sentir injustiçados. Porque aqueles que estão trabalhando há mais tempo, eles já foram chamados primeiro. Então, eles já estão mais tempo junto com o patrão. Aqueles que foram trabalhar depois, trabalharam menos. Mas também ficaram menos tempo junto do patrão. Essa relação eu gostaria que você fizesse nas coisas do Senhor. Você não pode ver o tempo que você está com o Senhor de uma forma negativa. Você já está trabalhando há mais tempo. Mas como é bom estar com Deus? Como é bom estar com o Senhor? Essa deve ser a nossa alegria. Estar com Jesus. Agora, aquele que foi chamado, sei lá, lá na sua velhice. E esse aceitou o chamado. Mas veja quanto tempo ele viveu sem o Senhor. Nessa desesperança, na descrença. Veja quanto tempo que foi perdido ao longo da vida, que ele poderia ter aproveitado junto de Deus. Essa é a reflexão que eu gostaria que você fizesse comigo hoje. Ah, mas eu estou trabalhando há tanto tempo na minha comunidade. Não pense só naquilo que você está fazendo, gastando as suas energias. Mas na alegria que deve brotar do seu coração de estar a serviço de Deus. Cada instante, cada momento deve ser valorizado. E não olhe para os outros com desprezo. Eu gostaria que você rezasse, inclusive, pelos outros que foram chamados tão tarde. Poderiam ter feito a experiência do amor de Deus há muito tempo atrás. Mas só agora estão fazendo essa experiência que nós já estamos fazendo há bastante tempo. Você que acompanha a palavra de Deus desde o início, quando nós começamos a transmitir através da internet. Você já percebe em você um crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que estão agora, começando ainda a caminhada espiritual, se habituando na meditação da palavra de Deus. E aí nós vemos as diferenças. As pessoas que já caminham com Jesus há mais tempo, conseguem enfrentar as realidades da vida de uma forma muito mais madura. Aqueles que estão ainda, a passos de crianças, meditando a palavra, ainda misturam as coisas. Não conseguem fazer essa distinção das coisas do Senhor com as coisas terrenas, as coisas do mundo. Mas cada um no seu tempo. Jesus sempre está passando e sempre está nos convidando. Feliz aquele que ouve o chamado de Deus e diz, Aqui estou, Senhor. Eu quero ser um trabalhador na sua vinha. Reflita sobre isso. E vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e os nossos trabalhos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. O Pai e do Filho e do Filho e do Filho e do Filho. Amém. Amém.